O Bruma também estava a apodrecer, como é que foi esse dossiê? É demasiado conhecido, era um jogador que não queria ficar, utilizou o que achou bem utilizar para sair do Sporting. Mas calhar muito mal aconselhado. E a verdade é que sai por vontade do Sporting. E isso é que é o importante, acaba por sair, que seja muito feliz na sua carreira, já o disse na altura em que foi vendido, mas acabou por sair porque houve vontade do Sporting. O Sporting pelo menos aprendeu uma coisa com o caso Bruma. Deve ter sempre jogadores no seu plantel que saibam pelo menos ler e escrever. É capaz de ser uma boa ideia. Por falar em Bruma, há uma pessoa que está hoje aqui no estúdio e que veio de propósito para pedir desculpa. Afinal, é só o nosso Câmara que foi à casa de banho. É no meu querido, assim. Isso é super. E você está muito louco. E você está bem, mas olá. Eu não entendo, não entendo.